Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também! Ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela está dividida em sessões que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões, que a gente chama de playlist, seria muito interessante, é tudo gratuito, tá certo? Hoje eu irei falar de orquídeas, tá certo? Eu irei falar um pouquinho mais sobre a catleia labiata. Na verdade foi uma pergunta feita há alguns anos atrás por um colega e ele me perguntou qual que seria a minha preferida em termos de orquídeas. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais dois colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né? Classificação das espécies. Fique até o final do vídeo que a gente vai comentar aqui sobre a minha preferência com relação à orquídea. E não é o dos mais difíceis, não. Aliás, é o dos mais fáceis, tá certo? Então, vou dar muitas dicas aqui, inclusive de florações. Se você puder ficar até o final do vídeo, seria bem interessante, ok? Eu tenho uma sessão nesse canal, tá certo? Que fala somente de orquídeas, tá certo? Se você puder assistir também, eu vou deixar aqui no izinho. É só clicar, tá certo? Você vai ver o descritivo orquídeas, você pode clicar de novo e você vai assistir esses vídeos, tá certo? Tá bem interessante, eu falo de algumas espécies de orquídeas, tá certo? Mas, adiantando aqui o vídeo, né? A minha preferência, sem sombra de dúvida, são as catleias. A gente vai abordar nesse vídeo, principalmente a catleia labiata, tá certo? Que são, na verdade, orquídeas tipicamente brasileiras, tá certo? Então, é muito interessante conhecê-los e também conhecer como é que você pode cultivar de uma forma muito melhor essa espécie, tá certo? Dentro da família das orquídeas, existem, dependendo do autor, 30, 35, 40 mil espécies. Então, é um mundo infinito de plantas, tá certo? Eu mesmo, tá? Não conheço mais do que 5% das espécies do mundo. Tanto porque muitas espécies, elas já foram modificadas por cruzamentos, né? E a gente acaba conhecendo mais as orquídeas comercializadas e não as espécies, digamos assim, conhecidas. Normalmente, porque as espécies, a gente tem flores pequenos, né? Tamanho diminuto. Então, muitas vezes a gente não conhece espécies, né? Normalmente, a gente fica conhecendo espécies quando se tem uma exposição de orquídeas. Dentro dessa grande família das orquídeas, né? Conhecido como orquidácea, né? Existe um gênero chamado catleia, tá certo? Inclusive, eu tenho um livro, né? Sobre esse gênero, tá certo? E eu gosto muito das orquídeas catleia, tá? As catleias são basicamente encontradas, tá certo? Do América Central e América do Sul. A grande maioria das espécies, tá certo? São encontradas na América do Sul, tá certo? Então, no Brasil, né? Existem diversos gêneros de catleia aqui no Brasil. E dentro dessas catleias, eu gosto muito da catleia labiata. Existem labiatas de coloração branca até a coloração bordô escura, né? Muito interessante, tá certo? Então, existem muitos dessas labiatas na natureza, ou existiam, né? Infelizmente, muita coleta indiscriminada, criminosa, tá certo? Até hoje existe isso, infelizmente. Mas, dentro das catleias labiatas, existem uma porção de variedades, né? E com a possibilidade dos cruzamentos, nós temos uma infinidade de orquídeas, né? Desse gênero, tá, digamos assim, hibridizada com outros gêneros. Então, a gente tem um mundo infinito, né? De variedades de catleias, tá certo? Que é uma coisa bem interessante, tá? Para quem gosta desse gênero, dessa orquídea, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. Vale dizer que a catleia labiata, né? É uma das espécies de orquídeas que tem uma flor grande, tá certo? Muita gente chama até de orquídea repolho, né? Pelo tamanho da floração. E não é só isso, né? O seu perfume é admirado, tá, pelo mundo todo, tá? É um perfume suave, tá certo? E que muita gente sensibiliza, tá, pelo odor suave, né, dessas orquídeas, ok? Além dessas plantas serem muito resistentes, tá certo? Então, eu já tive várias dessas orquídeas, tá certo? A gente teve situação em que nosso sistema de irrigação falhou e essas orquídeas ficaram aí sem a rega durante quatro, cinco, seis meses, né? E essas orquídeas sobreviveram a todo esse tempo sem a única gota d'água, tá certo? O que acontece é que essas plantas acabam, né, derrubando as folhas, né? E elas ficam com aquele aspecto de galho seco. Mas na primeira rega, né, elas já começam a entumecer esses, na verdade, bulbos, né? Os pseudobulbos, e elas acabaram, na verdade, recontondo, tá certo? A sua plenitude, tá certo? Esses bulbos, né, esses pseudobulbos que perdem as folhas, elas não vão ter mais as folhas, tá certo? Mas o bulbo tem toda a sua função, né? Então, não é pra vocês ficarem cortando os bulbos sem as folhas, tá certo? E vale também mencionar que a sua floração, né, eu já consegui deixar a orquídea, as flores da orquídea catleia floridas, né? Por 30, 40 dias, tá? Que é um tempo bem significativo, tá certo? Não chega a uma falenópsis que chega até cinco, seis meses, né? Mas 30, 40 dias, tá? É um tempo bem interessante, né? Porque ela continua, por um bom tempo ainda, a liberar esse perfume, tá certo? É lógico que quanto mais tempo a flor tem, ela vai diminuindo também o tempo, a liberação desse perfume. Mas é uma situação bem interessante, né, tá? Para uma orquídea, eu não enxergo outras espécies de orquídeas que, na verdade, liberam esse odor por um bom tempo, tá certo? Eu tenho vários vídeos, né, que falam do cultivo, do manejo das orquídeas, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, os vídeos mais antigos, tá certo? Elas estão com um som um pouquinho menor, mas dá para vocês entenderem, né? O que eu estou querendo dizer a respeito do cultivo e todos os aspectos ligados ao cultivo da orquídea catleia, tá certo? Vocês viram que é muitas informações, né, se eu for passar tudo o que eu sei aqui, tá certo? A gente vai ficar horas e horas, tá certo? Então, eu resolvi juntamente com o engenheiro agrônomo Sérgio, né, colega meu, Sérgio Liana Guizal, que acompanha, a gente já tem feito vários trabalhos e todos os livros, né, inclusive de orquídeas, né, eu tenho publicado juntamente com ele, tá certo? É um profissional ligado à área, como eu sou, tá certo? A gente vai lançar esse curso, tá certo? Se vocês puderem participar do curso, seria bem interessante, possivelmente vai ter, para quem for fazer o curso, vai ter o livro online, tá certo? E mais outras surpresas, tá certo? Então, acompanha a gente aqui no nosso canal, nós devemos fazer lives rápidos sobre esse assunto, né, nesse canal aqui, tá certo? No Instagram e também no Facebook. A gente, então, com isso, a gente acredita que vamos poder ajudar muito a todos aí, tá? No cultivo de orquídeas, tá certo? Nesse caso dessa espécie, que é uma espécie muito resistente, existe uma variabilidade gigantesca, né, de flores de tamanho, tá certo? Então, vale a pena vocês acompanhar a gente nesse trabalho, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, sugestões sobre qualquer item que a gente falou nesse vídeo, ou em outros dos outros vídeos, encaminhem para a gente. Isso ajuda muito o nosso canal, tá certo? Como em todos os vídeos, né, a gente tem dedicado o vídeo para um lar assistencial, né, uma entidade assistencial. E hoje eu dedico o vídeo para o lar Torres de Melo. Esse lar acolhe pessoas praticamente abandonadas, né, e eles dão toda a assistência necessária para essas pessoas. Você pode ajudar essa entidade doando com qualquer coisa, alimentos, roupas usadas, tá certo? O que você puder, tá certo? Eles estão precisando muito de fralda geriátrica. Se vocês puderem ajudá-lo, seria muito interessante. E ajude o nosso canal também, tá certo? Nós já estamos com mais de 450 vídeos. Toda colaboração é interessante. Você não precisa pagar nada, você não precisa depositar recurso nenhum. É só clicando no like, tá certo? No joinha, tá? Inscrevendo no canal, compartilhando e também aperte o sininho, tá certo? E com isso você vai receber notificações do YouTube quando tiver novos vídeos no nosso canal, tá certo? E com isso você vai receber notificações do YouTube.